Voltamos agora, falando do interior, com mais notícias do interior de Mato Grosso. Rapaz é preso ao colocar fogo. Até isso está acontecendo. O cara brigou com a polícia, discutiu com a polícia, achou que a polícia foi injusta com ele, foi mais educada com ele. Sabe o que ele fez? Foi lá, tem uma viatura estacionada em frente à delegacia de Lucas de Rio Verde. Ele tacou fogo nela. Giovanni, a polícia já sabe qual foi a motivação? Diz ele, né? Diz ele, nos grupos e tal. Não, a polícia foi indelicada comigo, não sei o que. E a minha vingança é tacar fogo. Baixou o espírito de Nero e tacou fogo na viatura. Justificar o injustificável, né, Edvaldo? É verdade, loucura. Se trata aí de um jovem de apenas 22 anos de idade que no último sábado ele acabou aí ateando fogo em uma viatura da Polícia Civil na delegacia de Polícia Civil no município de Lucas de Rio Verde. O mesmo aí acabou sendo preso no domingo e durante aí o interrogatório ele foi questionado por que teria ateado fogo na viatura da Polícia Civil. Ele acaba afirmando que por ser cliente acabou não sendo atendido como ele merecia, como ele queria por parte da Polícia Militar. A Polícia Militar fez a prisão dele e aí ele indignado achou por direito ir lá pegar uma viatura da Polícia Civil e ia ter a fogo. Então é depredação do patrimônio público, colocou em risco outras viaturas, o próprio prédio, porque o fogo teve que ser contido às pressas por parte dos bombeiros militares do município de Lucas de Rio Verde. Mas quem vai explicar para a gente com detalhes aí é o delegado que está presidindo essa situação sobre a acusação aí de depredação contra o patrimônio público, que é o doutor Marcelo Maidame, diretamente de Lucas de Rio Verde. Na tela. Com muita tristeza nós recebemos ainda ontem à noite essa notícia. Então imediatamente nós da PJC Lucas de Rio Verde já nos mobilizamos e já começamos a realizarmos investigações para tentar identificar o autor. Posteriormente, acho que agora de manhã ou ontem à noite, esse elemento ele postou que iria se entregar. A gente não tinha certeza que era ele ou não, mas se confirmou agora pela manhã, quando ele se apresentou para nós, a Polícia Civil. Nós estávamos em diligências que não iríamos cessar enquanto dar a resposta e é um caso resolvido. causou grande prejuízo aqui para a delegacia. Estamos com menos uma viatura, uma viatura que estava com mil quilômetros rodados, acabou de chegar de Cuiabá. Vai nos causar muita falta e a gente nem sabe quando vai vir outra viatura. Iremos interrogá-lo. Ele faz algumas afirmações, talvez algo relacionado a abuso de autoridade. Se isso ocorreu ou não, esse fato que ele fez é lamentável. Ele deveria procurar as vias legais, procurar a prejudoria, se foi da Polícia Civil, da Militar. Não foi da Polícia Civil, segundo ele indica. E lamentável, agora ele vai ter que responder pelos seus atos. Ele é maior de idade, iremos fraganteá-lo. E inclusive o doutor Eugênio vai pedir a prisão preventiva dele face à gravidade do ato que ele fez. Inclusive, pôs em risco o nosso prédio aqui da Polícia Civil. Então, nós da Polícia Civil, nós não vamos aceitar esse tipo de ato contra as forças policiais aqui de Lucas do Rio Verde. E que o doutor Marcelo Maidame, juntamente com o doutor Rogério de Lucas do Rio Verde, possam colocar todas as naturezas possíveis, porque o pagamento dessa viatura aí, que ela é nova, que rodou nem mil quilômetros, quem pagou ela fomos nós, que somos contribuintes do Estado. E a justificativa desse jovem de apenas 22 anos de idade, de ter ateado fogo nessa viatura, Edivaldo, ele acabou postando ainda em redes sociais como troféu, como mérito, dizendo assim, fui eu que atei fogo, taquei fogo, né? Vou usar o linguajar dele. Fui eu que taquei fogo na viatura da Polícia Civil, porque não fui bem atendido como conduzido até a delegacia. Aí abre aspas, né? Imagine se todo conduzido a uma delegacia ou alguma situação tivesse o direito de atear fogo em uma viatura da Polícia Civil ou da Polícia Militar, nós estávamos perdidos. Edivaldo?